O que o Senhor falou hoje é muito, muito sério. Há uma grande fome global que está vindo. Uma grande fome global. Eu não sei quando acontece, se vai acontecer na tribulação ou vai acontecer antes do arrebatamento acontecer. Eu vejo longas filas de pessoas esperando por um pequeno alimento que está sendo cozido e quando eles chegam a sua vez, o alimento acabou. Novamente, há uma tremenda fome global que está vindo. Fome e escassez. E uma crise econômica global está vindo. Isso é o que o Senhor me mostrou por volta de 24 horas atrás. Eu estou compartilhando com vocês que há uma crise econômica global vindo onde haverá pobreza. Pobreza global. E escassez. Até mesmo as roupas e tudo. As roupas rasgadas, sapatos rasgados. Então, agora o Senhor falou há poucas horas atrás e Ele me levou até uma séria fome global que está prestes a acontecer. E naquela fome, o Senhor agora me mostra muitas pessoas em fila para receber comida. Comida está sendo cozida em grandes, enormes panelas. Então, as pessoas estão em fila, em grandes, enormes filas de pessoas muito famintas. Então, o Senhor me pediu para entrar na fila com o meu prato também. E quando eu entrei na fila com o meu prato, então, ali a fila andou, andou. Eu cheguei em um lugar onde a comida que eles iam servir era carne e batatas. Mas antes que nós chegássemos lá, a comida acabou. Então, eles preparam alguns ovos e trouxeram para as panelas. Então, eles serviram uma pessoa. Ele me pediu para trazer o meu prato. Então, ele levou o meu prato e ele serviu os ossos, os ovos. Nós estávamos com fome, desejando comer os ovos. Mas quando ele serviu, eu recebi apenas uma batata irlandesa em vez de ovos, porque o ovo também tinha acabado. Então, eles estavam usando batatas com ovos, mas agora os ovos também estavam escassos. Eles serviam somente as batatas. Então, eu me movi para uma outra fila à minha esquerda para ficar lá. Quando eu cheguei lá, a comida tinha acabado. Então, eu vi algumas pessoas muito sêniores. Eles estavam dividindo um frasco de mingau e havia uma privação e escassez tão grande. Então, há uma fome global e escassez global que está vindo. Vai ser muito, muito severo. Eu nunca vi nada como isso. A mais severa fome global e fome que está vindo será inacreditável. Inacreditável, insuportável. E eu não sei quando isso acontece, se acontece na tribulação ou antes que o arrebatamento aconteça. Mas uma coisa eu sei, é muito severo, muito severo, a mais histórica fome global que já aconteceu. Então, cada um de vocês, preparem as suas famílias e se preparem para a vinda do Messias. Preparem as suas famílias porque vocês viram que a profecia da palavra da minha língua, você viu o que fizeram com a Palestina. Vocês viram o que as palavras da minha língua fizeram na Ucrânia. Você pode ver o que as palavras da minha língua somente neste ano fizeram o terremoto da Turquia e da Síria. Mais de 100 mil pessoas morreram. E, novamente, vocês viram o que as palavras da minha língua fizeram no terremoto que atingiu a montanha Atlas, uma das maiores montanhas da África, uma das maiores do mundo. E, então, vocês viram o que as palavras da minha língua fizeram nas inundações da Líbia. E vocês viram o que as palavras da minha língua fizeram também no Havaí, o fogo que nós chamamos do céu, para dizimar e destruir a adoração a ídolos e imoralidade. Então, é muito vívido e muito claro. Vocês têm sérias evidências de quem está falando. Novamente, aquele de vocês que têm o privilégio de ter o avivamento, aleijados andando, ouvidos surdos andando, olhos cegos abrindo, mudos falando, lesões na coluna vertebral, curados, tumores, novos corações criados, todos vocês que têm essa oportunidade e privilégio no Quênia e no Brasil e Angola, Moçambique e, é claro, Venezuela, eu fiz grandes reuniões lá. Todos vocês que tiveram o privilégio deste avivamento, por favor, como Namíbia, agarrem isto. Agarrem isto como Zâmbia, agarrem isto. Não percam isto. Porque o tempo parece ter se esgotado. Se você ver os eventos se desdobrando dia após dia, uma história que está se desenvolvendo na Palestina, Israel já está fervendo. E vocês sabem que Israel é o relógio profético do Deus Todo-Poderoso para a vinda do Messias, para o fim do tempo, para o fim desta era, para o tempo do fim. Então, quando você vê onde Israel está agora, você pode dizer que o Messias está prestes a levar a igreja novamente a uma séria fome global que está vindo, muito, muito severa, insuportável histórica fome global. E esta fome é tal que muitas pessoas ficam em filas muito longas por comida. Uma grande panela está sendo cozida e as pessoas estão em fila. Mas, quando as pessoas chegam, a comida acabou. O Senhor me fez me juntar à primeira fila. E quando eu estava prestes a chegar à minha vez, a comida tinha acabado. Então, o Senhor me fez me juntar à comida, à fila que estava do lado esquerdo. Quando eu cheguei lá, a comida tinha acabado. Deveria ser comida, deveria ser carne, batatas. Mas as pessoas receberam um pequeno pedacinho de batata e carne. Mas, quando eles chegaram, não tinha mais carne. Então, eles colocaram ovo. Então, de repente, quando eles me chamaram, quando eles foram me servir, eu estava com muita fome. Não havia mais ovos, havia apenas um pequeno pedaço de batatas. E só pelo cheiro, eu desejava que fosse ovo. Então, haverá uma severa fome. E todos aqueles que têm ouvido se arrependam. A mensagem é arrependam-se, apartem-se do pecado e sejam santos ou messias, está vindo. A mensagem é muito, muito clara. Arrependa-se e prepare-se para sair desta terra. Prepare sua família, prepare seus filhos, suas filhas, seus esposos. Prepare suas esposas, seus primos, os seus filhos e filhas. As suas mães, prepara-os, povo abençoado. Vai valer a pena. Vocês sabem quem está falando aqui. A nuvem de Deus me cobriu. Eu fui transfigurado e glorificado diante dos seus olhos. O Messias está vindo. Isso é muito, muito sério. O primeiro, dentro das próximas, dessas últimas 24 horas, o Senhor me mostrou a pior pobreza e escassez que vai atingir a terra. Séria a escassez e pobreza. Por isso, as roupas estão rasgadas, sapatos rasgados. E as pessoas estão andando com sapatos rasgados, calças rasgadas. E o Senhor me mostrou que agora eles também vão ter falta de comida. Vai ser a pior forma de privação e escassez que atingiu a terra. As pessoas vão morrer de fome. E eles vão morrer por causa de sede também. Então, prepare-se, porque a mensagem é muito clara. Arrependa-se, prepare-se para a vinda do Messias. Sejam santos e justos. Aparte-se do pecado. Não deixe ninguém mentir para você. Simplesmente prepare-se para o reino de Deus. Acaso o céu não falou e advertiu esta geração? Falou com esta geração novamente e advertiu esta geração? O rei está vindo. Todarabá, Baruch Hashem.